Música Começou hoje em Namitoc a 22ª Expo Direto Cotrijal. A feira, que é uma das maiores do agronegócio internacional, vai debater os efeitos da estiagem que assola o sul do Brasil. O evento conta com 550 expositores e acontece até o dia 11 de março. Na cerimônia de abertura, o presidente da Cotrijal afirmou que a feira busca soluções para a estiagem. Nós temos o maior lençol preávit do mundo. O Rio Grande choca de 1.500 atrasos em meio de irrigação, então temos praticamente a receita. Nós queremos aperfeiçoar, paveter a água, para nós enfrentarmos essas crises, porque é representado para toda a economia, não é só o próprio negócio. O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, apontou a necessidade de ações permanentes. Nós temos sim que ter medidas estruturantes de irrigação, a fim de que nós não tenhamos mais no futuro essa preocupação no nosso estado. Até porque, como disse, além de ser há muito tempo isso acontecer no estado, a cada ano ela acontece de forma mais acentuada. Em relação à demanda por auxílio e crédito emergencial para os produtores, Ranolfo disse que o governo dialoga com a União. Nós estamos aqui com as nossas três principais instituições do estado, Banrisul, Badesul e também o BRDE, exatamente para auxiliar os produtores na questão do crédito. Claro que nós temos questões macros que dependem muito da União, mas estamos neste momento dialogando, conversando com a União, para melhorar essa questão também. Na retomada do evento, após o cancelamento em 2021, as expectativas são otimistas. Aqui no Expo Direto, como todos têm conhecimento, é uma exposição que traz a inovação, a tecnologia e oportunidades. E esse ano, após um ano sem Expo Direto, nós nos preparamos carinhosamente para que fizéssemos a melhor e maior Expo Direto da história. Logo após a abertura, a calçada da fama do agro homenageou o coordenador técnico do projeto Aquários, o professor Thelma Amado. Ele é apontado como responsável por transformar Não Mitóquia na capital nacional da agricultura de precisão. O agronegócio é muito generoso e o nosso nome, se lembrado para esta placa, é o ponto mais alto da minha carreira como pesquisador. Legenda Adriana Zanotto